Do-e-de, a do-do, a do-a em u-a-de, a do-do, a do-a em u-a-de, a do-do, a do-a em u-a-de, a do-do... Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição Muitos anos no passado, na grande era de ouro, existia um demônio destemido e poderoso. Os feiticeiros tentaram contra este ser tirão. Era uma divindade de outrora foi uma. Com os seus hostes, quatro braços, porto a você em dó até crianças. E com os seus hostes, quatro olhos, ele assombrou a tirão da esperança. Hoje tentam buscar os seus dedos, pois é preciso os destruir. Para exorcizar o demônio e por na sua maldição o fim. Mas se alguém os encontrar, e os dedos juntar, Ele voltará, Ele voltará. Ele voltará. Eu voltei, sou o rei Das maldições Retornei e matarei Bilhões e bilhões Chances não há alguma Sabem o que podem fazer a essa altura Porra nenhuma Eu voltei, sou o rei Das maldições Retornei e matarei Bilhões e bilhões Será sangue até na lua Tem o seu Deus, vai poder te dar ajuda Contrarei um misocona Eu sabia essa luz é muito melhor direto no cor Carra sinistras, olhos se abriram marcas negras no rosto Ante vida até cogitam Implora em meio ao show Mas sabe quanto de piedade eu tenho? Melhor um pouco Que era maravilhosa Pessoas a minha vontade Maldição impiedosa Morreram em um atoque A aura é tão tenebrosa A encarnação tá maldosa Sabe o que vem agora? Pelo massacre Tá de lacera tudo com golpe Olha pra mim é tipo ver a morte Não, 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 você não é o mais forte Meu poder tá dividido, eu tenho muita sorte Nossas reais forças não se medem Você vai ver Quando eu dominar o moleque Você vai ser o primeiro a morrer Ao morrer, ao morrer Você vai ser o primeiro a morrer Ao morrer, ao morrer Você vai ser o primeiro a morrer Quando eu dominar o moleque Você vai ser o primeiro a morrer Eu piso na sua cara, arranco seu braço, ou até maldições sente medo Tô só dando risada, dou quanto é fraco, me vejo alinhando os dedos Você sente o perigo, mas não tá para fugir Espaço de domínio, o Koma me surche Você é cortado em pedaços O que é o coração, o mundo que é meu refém Mas pode ser ressuscitado É só assim que mostramos que tudo fica bem No futuro eu veria Interessante fora ele, eu não ligo pra ninguém Se achar que tem escolha, não tem Tô no peito de ossos Abaixo o mar de sangue Aqui tudo eu posso Não queira que eu me zanque Você vai tomar minha alma Se ponha no seu lugar Eu te avisei Não terei a segunda vez Eu voltei, socorrei Das maldições Retornei e matarei Bilhões e bilhões Sabem o que podem fazer a essa altura Morra em nenhuma Eu voltei, socorrei Das maldições Retornei e matarei Bilhões e bilhões Terá sangue, até na lua Nem o seu Deus vai poder te dar ajuda Contrarei um Missoukuna Eu voltei, socorrei Das maldições Retornei e matarei Bilhões e bilhões Chances não há alguma Sabem o que podem fazer a essa altura Morra em nenhuma Eu voltei, socorrei Das maldições Maloqueiro, pato, pato, maloqueiro Patinho maloqueiro Pato, pato, maloqueiro Pato, pato, maloqueiro Pato, pato, maloqueiro Patinho maloqueiro Pato, 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 pato